Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Gisele Itamamar, da equipe de comunicação do Sebrae São Paulo. A gente está começando mais uma transmissão ao vivo e hoje aqui de São José do Rio Preto. E hoje a gente tem a participação do Ronaldo Vieira, tudo bom, Ronaldo? Tudo bem, Gisele. Ele é Master Franqueado do Grupo Movedu e também a gente está com o consultor do Sebrae São Paulo, o Luciano Empastaro. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, tudo bem. Bom, e o tema da conversa de hoje, a gente vai falar um pouquinho de como fazer a gestão da empresa na prática. Mas antes de começar a responder algumas perguntas, eu queria que o primeiro Ronaldo se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da empresa, pode ser? Legal, claro. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, Gisele, a Luciano, pelo convite. É sempre um prazer poder comentar sobre esse tema e é sempre um prazer estar junto aqui com o pessoal do Sebrae. O Grupo Movedu hoje é um destaque nacional na área de educação, né? Somos uma rede de franquias com mais de mil franquias nas áreas de cursos profissionalizantes, apoio escolar e idiomas. E atuamos nesse segmento com o intuito, com o nosso propósito, né? De transformar a vida das pessoas, dos jovens que passam por nós. E o nosso objetivo vem sendo atingido, né? Nas áreas, em todas as cidades onde a gente atua. E com o propósito também de transformar a vida das pessoas que vêm investir conosco, dos nossos franqueados. Então é muito legal porque tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Falar de gestão da empresa, falar de compartilhar a gestão com os franqueados. Então achei super pertinente poder compartilhar isso com vocês. Ah, bacana. Obrigada. Legal. E Luciano, você pode falar um pouquinho da sua experiência aqui no Sebrae? Boa tarde a todos. Eu sou no Sebrae há quase 10 anos, pertinho de 10 anos. E já passei por algumas etapas no Sebrae. Atualmente trabalho como consultor de negócios, sempre muito pertinho do empresário e do empreendedor. O que nos dá muito prazer, inclusive, estar ali na orientação direta para eles. Legal. Bom, e quem quiser mandar perguntas para o Luciano, o Ronaldo, pode mandar que eu vou ficar aqui de olho no celular. E aproveito e faço as perguntas para ele. Bom, a primeira pergunta, a gente conversou aqui e vou perguntar para o Luciano, né? Quando a gente fala de gestão de empresa, é uma coisa que o funcionário foge... Ou funcionária não, o empresário foge desse assunto e às vezes procura uma ajuda quando já está com uma certa dificuldade ou um problema na empresa? Dá para perceber que o empreendedor, o empresário, ele tem muito desejo de fazer gestão empresarial. Por exemplo, agora mesmo a gente estava aqui no Sebrae com uma palestra com 60 empreendedores participando. Então, realmente o empreendedor tem vontade de fazer a gestão empresarial. Claro que às vezes na pequena empresa ele tem que fazer muitas coisas, inclusive gestão empresarial. Mas ele tem que tocar o negócio, tem que atender pessoas, tem que comprar, vender, fazer a gestão das pessoas que trabalham com ele. E isso às vezes sufoca o empresário e torna difícil fazer a gestão empresarial. Aí entra o papel nosso do Sebrae, de tentar tornar cada vez mais prática a gestão da empresa para que ela possa se encaixar nesse monte de tarefa que o empresário já tem. E é um exercício que ele tem que fazer dia a dia. Às vezes ele começa e se perde na rotina e o que acontece? E às vezes ele começa de um jeito que é o jeito certo, é o melhor jeito, mas que não se encaixa para ele. Aí ele vai ter que achar o jeito dele, vai ter que ir mantendo aquilo que ele precisa de fazer, mas do jeito dele. Então tem que fazer uma anotação de venda, às vezes vai ter que mudar a hora de controlar, às vezes vai ter que mudar o controle. Mas se ele não perder de vista que precisa de fazer a gestão, no fim vai dar certo. E Ronaldo, você sempre teve essa consciência que a gestão é importante? Fala um pouquinho da sua experiência. No mercado de franquia, isso é interessante porque a gente fala de gestão antes mesmo do candidato vir para o negócio. Quando ele começa a pesquisar o negócio, a gente transfere informações do plano de negócio. E também faz parte do nosso papel compartilhar com o empreendedor essa necessidade de investir na gestão. Tempo, claro, recurso e tudo mais. E eu tenho uma coisa que eu gosto de dizer sempre, que a franquia é uma grande marca, porém é um pequeno negócio. Cada franquia é um pequeno negócio de um pequeno empreendedor. Então por mais que a gente tenha o estilo de gestão da marca, da nossa rede, cada empreendedor acaba adotando o seu estilo. Eu concordo com o Luciano quando ele fala que muitas vezes as pessoas tentam seguir um pouco as cartilhas no início, mas se não for algo natural e que ela siga no seu dia a dia, inclusive com mudança de comportamento pessoal, ela não consegue fazer uma boa gestão. Tem que estar no nosso dia a dia, desde administrar a geladeira, tem que ser algo organizado e simples. Quando a gente leva isso para o negócio, a gente faz isso com mais naturalidade, com mais facilidade. Ah, bacana. E Luciano, o que é a gestão da empresa? Quais são os pilares que norteiam uma boa gestão de uma empresa? Tem muita coisa que precisa de ser cuidada, mas se a gente fosse destacar sim por pilar, eu destacaria finanças, cuidar das finanças. Mas, evidentemente, cuidar das vendas, não tem como uma empresa existir se ela não tiver venda. Cuidar de processos internos, mas que seja assim, que as coisas acontecessem. E coisas muito simples, como abrir a loja na hora certa, por exemplo, atender o cliente da forma como a gente combinou. Fazer com que isso rode naturalmente. Atendimento, com certeza, é um pilar. Atender bem, atender da melhor forma possível e fazer gestão de pessoas. Tem muitas coisas importantes na gestão, mas acredito que essas sejam coisas que não podem escapar. E você pode dar alguns exemplos na prática? Como que o empresário pode fazer essa gestão em cada um desses pilares? Por exemplo, se a gente pensasse nesses pilares, começando por finanças, que talvez seja um bom começo. Talvez a implantação de um controle, que muita gente dá muitos nomes para ele. Então tem lá, demonstrativo de resultado do exercício, demonstração de resultado. Mas no fim das contas é apurar o lucro no fim do mês. Apurar como foi aquele mês. Esse é um relatório que quando o empreendedor consegue achar o jeito de fazer, ele vai olhar num papel e vai ver lá, ou num computador, numa planilha, quanto ele faturou naquele mês, quanto que ele teve de custo naquele mês, por ter vendido as coisas, menos as despesas com vendas, menos as despesas fixas. O que sobra o resultado financeiro é lucro. O resultado, a gente sempre torce para que seja sempre lucro. Ter essa primeira visão é muito importante. Porque assim ele já vai saber o que está dando certo e o quanto está dando certo. E nesse próprio relatório, que pode ser muito simples, feito numa folha, ele já começa a identificar onde ele tem que melhorar. E tem uma conta que pode ser feita com esse controle, que é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, que é assim, o mínimo que eu tenho que vender para não ter prejuízo naquele mês, em um determinado período. Esse ponto de equilíbrio é muito rico. Então, poderia estabelecer assim, quanto que eu teria de vender para não ter prejuízo e ainda ter um lucro de X. Esse tanto de venda que precisa ser feita pode virar uma meta, por exemplo, de venda. Vamos correr atrás disso, porque se a gente chegar nesse número, as nossas finanças ficam em dia. E essa é uma boa relação entre finanças e meta de venda. A venda poderia vir a partir de uma meta, a partir do entendimento das finanças. Agora, mesmo uma empresa lucrativa, ela pode passar perto de caixa. Ela pode estar ali no papel lucrativa, deveria sobrar dinheiro, mas às vezes o empresário fala, mas onde que está esse dinheiro que eu estou vendo aqui no papel? Aí tem uma questão que pode ser que aconteça em muitas empresas, que é, por exemplo, a empresa lucrativa, mas sente a falta do dinheiro. Por exemplo, apenas tentando criar uma situação. Vamos imaginar que a minha empresa tenha em mãos mil reais, pronto para ser usado ali, no caixa da empresa. E tenha mais dez mil reais para receber. E tenha só cinco para pagar. Então, em tese, eu tenho mil, mais dez para receber, e cinco para pagar. Basicamente, eu tenho onze menos cinco. Ok, deveria sobrar dinheiro. Só que se eu tiver esses dez mil reais para receber na semana que vem, e os cinco reais para pagar depois de amanhã, embora eu tenha mais dinheiro para entrar do que para sair, vou passar perto de caixa. Não pelo quanto, mas pelo quando. Porque os cinco mil, que é bem menos que os dez mil, está saindo antes do que os dez mil entrar. Nesse período, muito provavelmente, a empresa vai passar perto de caixa. Isso vai ser estressante para o empresário. Ele vai ter, com certeza, a sensação de estar correndo atrás. De estar correndo atrás das coisas. Se ele cair nessa armadilha, uma vez por semana, ele vai ter a impressão de estar correndo atrás por uns quatro, cinco dias. Mas se ele cair nessa armadilha todas as semanas, ele vai ter a impressão de estar sempre correndo atrás. Uma forma de resolver isso é a implantação de outro controle. O fluxo de caixa. A hora que o fluxo de caixa começa a entrar na empresa, o empresário começa a ver o quanto ele tem para receber e pagar, mas principalmente o quando ele tem para receber e pagar. E aí ele faz essa junção e a coisa tende a acontecer bem. Feito isso, cuidar sempre de atendimento, porque isso é cuidar do cliente, e de gestão de pessoas, para cuidar das pessoas, que vão fazer tudo isso acontecer. Acredito que sejam algumas coisas para iniciar a gestão empresarial. E, Ronaldo, tudo o que o Luciano falou, vocês também vivenciaram no curso, vários cursos que vocês fizeram. Você participou de um grupo de empresários que foi capacitado pelo SEBRAE. Você pode contar um pouquinho sobre essa experiência, como foi? Bom, primeiro, falar que esse resumo foi sensacional. didático e muito fácil, prático da gente entender. Falando de fluxo de caixa e de resultado, eu tenho um exemplo de um franqueado, que deve estar até assistindo, e ele vai se lembrar disso, que ele comentou recentemente comigo. Ele participou desse programa junto com a gente, e uma visita de rotina que a gente faz como Master na franquia. Ele feliz com o resultado de vendas, de faturamento e tudo. E aí eu fiz aquela pergunta, falei, olha, legal, parabéns por essa performance, por esse desempenho, e o resultado final, como é que está? E aí ele comenta comigo hoje, fala, poxa, fiquei bravo com você na época, porque eu feliz em você me questionando. E hoje ele é um exemplo de acompanhamento, tanto do resultado de faturamento, de vendas, quanto do resultado final, da última linha que a gente costuma dizer, do negócio, e o quanto isso no tempo. O quanto o meu fluxo de caixa está legal, estou conseguindo, e o quanto está sobrando para a pessoa física, enfim, está acompanhando direitinho, e isso deixa o franqueado, o empresário, o empreendedor feliz. E essa sensação que você falou é muito interessante, Luciano, porque eu conheço pessoas de outras áreas também, que comentam, a expressão usada é sempre essa, olha, eu me sinto que estou correndo atrás. E eu não vejo resultado do negócio, mesmo de um negócio lucrativo. E essa sensação, quando você está com essa sensação o tempo todo, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer uma boa reunião com a equipe, que eu poderia destacar também, acho que a gestão de pessoas é fundamental, para qualquer negócio, eu também vejo empreendedores chateados ao dizer, nossa, eu tenho que lidar com gente. Eu falo, gente, empresário tem que amar lidar com gente, né? O empreendedor tem que se divertir, fazer reunião com a equipe, motivar a equipe e tudo mais, tem que ser uma das nossas coisas que a gente se diverte. É uma atividade que a gente faz feliz. E quando você está com essa preocupação de falta de caixa, você não faz isso feliz. E aí você não consegue performar bem em nenhuma outra área, mesmo, às vezes, sabendo que o negócio é lucrativo. Sim. Fernando, fala um pouquinho do que é ser um master franqueado, né? Qual que é o seu papel? Legal. É um papel curioso, né? E eu gosto muito dessa atividade, porque o nosso papel é praticamente uma entrega. A gente se entrega e a gente comemora o resultado do outro. E o nosso resultado vem com o resultado do franqueado. Nós somos um parceiro de negócio da franqueadora, como se fosse um sócio regional, que atua tanto na expansão da rede, quanto no acompanhamento do desempenho dessa rede. E o nosso ganho está se a rede obtém resultado, a gente obtém também. Então, a gente se preocupa com todos esses pilares, né? Porque o franqueado fazendo uma boa gestão do negócio, tendo uma boa equipe, uma boa performance, a gente tem também. Então, eu gosto muito desse trabalho e vibrar com o resultado do franqueado e eu ganho em cima disso. Tá, e o grupo que foi formado foi de franqueados do Movedu, que você participou com a capacitação do Sebrae. Isso, foi franqueado da nossa região e, aliás, eu sempre comentei com o pessoal do escritório aqui, foi um programa muito bom. Muito bom pela essência, mas porque dá resultado também. Nós sentimos resultado desde o início do programa, né? E os franqueados querendo as outras atividades, buscando outras atividades dentro e fora do Sebrae para continuar se desenvolvendo. E, Luciano, falando um pouquinho dessa formação desses grupos de empresários, né? Por que é interessante reunir empresários do mesmo setor para fazer essa capacitação junta? Qual é o benefício disso? São muitos. O Sebrae já tem há bastante tempo essa forma de atender grupos de empresários do mesmo ramo, né? Então, às vezes, junta lá 20 empresários de determinado ramo de atividade para fazer uma capacitação juntos. Na prática, o que a gente percebe é que, muitas vezes, os problemas desse ramo... Claro que isso varia de empresa para empresa, mas, às vezes, com o ramo, os problemas são muito similares. E, às vezes, um já encontrou lá a solução e ele compartilha com o outro. Então, a gente vê isso como um ganho claro. Um compartilhando, ó, isso daí eu resolvi de um jeito. Ó, eu tenho um fornecedor que pode ajudar melhor a você do que você está fazendo hoje. E, quando a gente tem um ramo reunido, representantes desse ramo, fortalece-se aquele setor. Às vezes, eles ali entendem assim, ó, isso aqui é uma característica comum do nosso ramo. Vamos buscar junto uma solução. E, aí, a coisa tende a sair da sala de aula, inclusive, e ganha todo o segmento. Existe uma resistência inicial de falar, mas eu vou estar ali do lado do meu concorrente, não sei, existe isso? E como vocês conseguem quebrar isso, né? Talvez já tenha acontecido mais. Talvez já tenha acontecido em outros tempos mais. Isso pode acontecer? Pode. Mas a gente percebe que, quando a gente vai lá oferecer isso para o empresário, ele já entende assim, não, eu quero mais é me juntar mesmo para fortalecer, para trocar ideia. E a capacitação também nunca expõe a pessoa, ela não é obrigada ali no grupo a falar da empresa dela. A capacitação não é feita com muito cuidado. Aquilo que é comum a todos, se discute em comunidade. Mas ela continua resguardada na sua privacidade, nos seus números, por exemplo. Ela não precisa de participar disso com as pessoas. E tem uma consultoria na empresa também, né? Tem uma consultoria na empresa. Individual. Que aí os empresários acham muito bom. E isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou no começo, de achar o jeito. De achar o jeito. Então, o empreendedor vem na sala de aula, aprende muitas coisas e ele quer aplicar na empresa dele de verdade. Mas aí, às vezes, eles barram no... Mas como que eu vou fazer aquilo que eu não entendi como é? Aí, imagina agora, vai o consultor junto com ele, fica lá por um período na empresa dele ajudando ele a implantar aquilo. A achar esse jeitão para colocar a gestão empresarial. Isso tem surtido muito efeito. Ah, bacana. E, Ronaldo, você falou que o pessoal que participou do grupo também teve um feedback bacana, né? Que tipo de retorno que eles falaram? Olha, foi importante por quê ter participado, enfim. Em primeiro lugar, a gente sentiu a mudança de comportamento. Quando a gente passa por uma experiência dessa, a gente passa a ver as coisas diferentes, né? A ver a gestão, a importância disso de uma maneira diferente. Então, o comportamento foi tudo. Na sequência, eu vejo que vem a autocobrança. Olha, eu tive esse aprendizado, vi que dá para fazer e eu preciso fazer. Depois disso, vem a aplicação. E o que é legal, o pessoal comprometido dentro do próprio programa, que a gente tinha que apresentar resultados ali, né? Então, eu diria que cada um melhorou um pouquinho. De cada área que a gente viu, seja de marketing, de área financeira, de gestão de pessoas, né? Então, é uma evolução e um despertar para isso. Todos, praticamente todos os que participaram já fizeram algum outro tipo de curso, seja no Sebrae ou fora do Sebrae, buscando isso melhorar, né? E aí, isso é refletido nos nossos números diretamente, né? Números de receita das franquias, de vendas, estão afetando diretamente o marketing, né? E resultado financeiro também, né? Então, é uma mudança geral. Tá, tá, tá. E o Sebrae, aqui em Rio Preto, acho que ele é dito em outros escritórios regionais, está a prescrição aberta para novos projetos, para a formação de novos grupos de empresários? Você pode contar um pouquinho para a gente? O Sebrae está exatamente nesse momento, né? O Sebrae de São Paulo, como estado, está nesse momento de formação de grupos. Então, em todo o estado tem muitos grupos que serão formados, né? De ramos de atividades diferentes. Então, tanto no agronegócio, na indústria, no serviço. Aqui nós estamos também formando os nossos grupos, né? Mas isso é um movimento que acontece em todo o estado de São Paulo. E fica o convite, né? Para que os empresários, quando forem contatados, né? Para participar de um grupo que considerem mesmo com bastante carinho a possibilidade de participar desses grupos que o Sebrae de São Paulo tem procurado formar. Tentando fortalecer aquelas empresas, mas também todo o setor. Ou que até procurem o Sebrae, né? Procurem o Sebrae, se informem que grupos estão sendo criados nesse momento, porque nós vamos trabalhar no segundo semestre com os grupos que estão sendo formados agora. Ah, bacana. A gente tem uma interação aqui da Silvana Capato, que ela fala assim. Olá, preciso de ajuda também e faço o melhor pão de mel do mundo. Ela foi um pouco mais genérica, mas não sei, Luciana. Você tem algum tipo de orientação mais geral que você pode falar para a Silvana? Que ela está falando que ela precisa de ajuda, mas eu não sei em qual área. Mas ela está falando, olha, eu faço o melhor pão de mel do mundo. Que bom, que bom. Ela já tem uma coisa muito boa, né? Duas, aliás. Um bom produto e essa disposição, né? A iniciativa, por exemplo, de já buscar algo. Eu tenho uma sugestão. Como ela, parece que eu entendi que ela ainda não sabe por onde começar, né? É, ela falou assim, preciso de ajuda. Ok, ok. Então, a minha sugestão é que ela procure um escritório do Sebrae, porque aqui, em todos os Sebraes, né? Do estado de São Paulo, nós conseguimos fazer um diagnóstico. E o diagnóstico, ao conversar com a pessoa, a gente vai fazer algumas perguntas para ela, nós vamos encontrar o melhor jeito de ajudar ela. Essa ajuda que ela está pedindo pode ser de várias formas e pode ser que tenha algumas que são mais emergenciais que outras. O diagnóstico vai pegar isso e vai nos ajudar a seguir, como ela se chama? Silvana. Como a Silvana. O diagnóstico e aí o Sebrae vai conseguir realmente orientar ela naquilo que ela precisa e no tempo que a Silvana precisa. Bacana, obrigada. E, Ronaldo, eu queria que você me falasse qual que é o momento da empresa, quais são os planos da empresa, o que você está planejando. O grupo Movedu, ele teve um salto de crescimento há um ano, com a aquisição de outras redes desse segmento. Então, nós estamos num momento de crescimento e estruturação do negócio e com uma expectativa muito boa pelo mercado. A gente é otimista com relação à economia brasileira. Eu, particularmente, que atuo nessa região noroeste paulista, as regiões de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, vejo uma expectativa muito grande de várias frentes. E a gente sabe que capacitação profissional, educação, é uma necessidade mundial e é uma necessidade nossa muito grande no Brasil. Então, a gente é otimista, queremos crescer com as próprias franquias que a gente já tem, onde a gente já atua, prestando melhores serviços cada vez mais, com melhores cursos, melhor capacitação dos profissionais e crescendo com novas franquias. Então, estamos selecionando franqueados em várias regiões para que a gente possa continuar crescendo e ainda ajudando a transformar a vida das pessoas. Bacana. A gente está caminhando já para a parte final do nosso bate-papo. Então, eu queria primeiro que o Luciano tenha algum recado final para quem está assistindo a gente, alguma dica, alguma recomendação? Primeiro que o Sebrae está de portas abertas e que os empresários, os empreendedores, procurem o Sebrae até no momento mesmo de abertura da empresa e aqueles que também já têm a sua empresa. E eu gostaria só de deixar uma dica de gestão, que o empresário consiga ali no dia a dia dele estabelecer algumas metas, do jeito dele, que ele encontre ali algumas metas que são importantes para ele, para ele e para o negócio dele. A partir dessas metas, estabelecer um plano para executar essas metas. Isso dá um norte muito interessante para a empresa. Uma meta e um caminho para chegar. E envolver a equipe dele. E envolver a equipe dele de pelo menos duas formas. A primeira, como um apoio para executar o plano que é dele, é da empresa e também das pessoas. E sempre que possível adotar uma postura de entendimento do que nos impede, isso até com as próprias pessoas, o que nos impede, quais são as barreiras para a gente chegar naquela meta por esse caminho. Muitas vezes a equipe vai trazer para o empresário informações muito ricas. Que se ele começa gradativamente a tirar ali do ambiente, tirar um impedimento, tirar uma dificuldade para chegar na meta, a tendência dele chegar no resultado vai ser muito maior. Tanto para ele como pessoa, como para a empresa e para a equipe que está com ele. Legal. E você, Ronaldo, qual que é o seu recado final? Eu diria assim, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que a gente tem muito a aprender. Então, quando a gente busca informação, busca conhecimento, a gente vê que tem muito a aprender. E o Sebrae é um parceiro fantástico para empreendedor, porque ele é direcionado para isso. Então, todo empreendedor precisa ter em mente isso. A gente tem que buscar conhecimento constantemente. Nós nunca vamos estar pronto. Sempre vai ter algo novo para aprender. E eu gosto quando o Luciano fala de metas. Acho que faz parte do empreendedor ter os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, para atingir os objetivos de curto prazo, o que a gente precisa aprender? E para atingir os de médio e longo prazo, o que a gente precisa aprender? E buscar essas fontes de conhecimento é fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Bom, bacana. Obrigada, Ronaldo, pela participação. Obrigada, Luciano. Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigada, pessoal. E na terça-feira que vem eu vou estar em Botucatu para fazer mais uma transmissão ao vivo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.